Olá pessoal, passando aqui hoje para compartilhar com vocês uma forma de estudar a escala alterada que me ajudou muito a compreender o sentido da escala. A primeira vez que eu estudei escala alterada, eu confesso que não fui muito feliz porque eu ficava praticando o shape da escala. E quando pintava um acorde dominante e eu queria dar o som alterado para esse acorde, o resultado não era musical. Estarei demonstrando uma forma de estudar que eu acho super interessante, que é compreender o movimento da escala. Eu particularmente gosto de estudar isso sobre todas as escalas que eu estudo, compreender o sentido da escala, não só decorar o grupo de notas, e sim compreender qual o sentido de uma escala. Se você tem interesse em estudar guitarra de forma organizada, não deixe de conhecer o meu curso online, o Jazz Guitar Academy, que é um curso super completo de harmonia, improvisação, repertório. Toda semana tem uma aula ao vivo, então o curso tem muito material mesmo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então pessoal, vamos pegar como exemplo um 2-5 com uma tonalidade de Dó, ou seja, Ré menor 7, nesse caso Ré menor 7, 9, G alterado e Dó com sétimo maior. Primeiramente, como surge a escala alterada? A escala alterada, quando eu tenho um acorde dominante e quero dar o som alterado para esse acorde, eu vou tocar a escala menor melódica, meio tom acima desse acorde, nesse caso, Lá bemol menor melódica. Eu prefiro, sempre falo para os meus alunos, evitarem fazer cálculo, tocar a escala meio tom acima, um tom e meio acima, e sim entender a escala sempre na raiz da escala, para entender a função das notas, certo? Mas ok, vamos pegar a escala de Lá bemol menor melódico. Temos as notas Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá e Sol. Agora, anotem o acorde de Sol 7, que eu tenho aqui Sol, Fá, Si, tônica do Sol, sétima bemol terça. Tenho três notas, faltaram quatro notas. Dó sustenido, que vai ser a décima primeira aumentada do Sol. Faltou a nota Ré sustenido, que é a décima terceira bemol do Sol. Faltou o Sol sustenido, que é a nona bemol, e faltou o Lá sustenido, que é a nona aumentada. Ou seja, Sol 7, décima primeira aumentada, décima terceira bemol, nona bemol, nona aumentada. O que é importante nós compreendermos? O movimento da escala. Então, logo, eu tenho aqui a escala de Sol alterado. Porém, eu vou isolar agora só um pedaço da escala, esse pedaço aqui. Ou, por exemplo, Só esse trecho da escala, ok? Então, um exercício bem interessante é eu começar, por exemplo, a compreender o movimento da escala. Se eu partir da tônica de forma, por exemplo, descendente, eu tenho Nota em 2, 1, 2, 3, 4 Eu consigo compreender exatamente o movimento da escala. Se eu colocar uma frase para Ré menor 7, por exemplo Certo? Nessa frase eu fiz o arpejo de Fá com sétimo maior, notas Mi, Fá, Lá, Dó O cromatismo da nota Mi até o Ré, ou seja Agora eu posso fazer o contrário, o movimento ao contrário, por exemplo, de forma ascendente Ou Se eu colocar a minha frase Eu consigo ouvir exatamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O movimento que está acontecendo Qual o sentido da escala, certo? Gerar tensão para ter resolução Eu posso partir, por exemplo, da nola bemol Que vai dar essa frase Resolvendo a quinta do dó Se eu juntar com a minha frase Se eu fizer o contrário Olha que interessante 1, 2, 3, 4 Eu posso partir da nola aumentada Aqui vou resolver na sexta do dó Nola aumentada Ou se eu partir da nola aumentada aqui, por exemplo Olha que interessante Vou resolver Na sédula maior do dó Novamente Super interessante Eu posso partir, por exemplo, da terça Posso resolver aqui na tônica do dó Ou Repetindo a sédula maior do dó Resolvendo na sédula maior Por exemplo Na tônica Ou ao contrário Se eu partir da terça aqui Resolvendo na tônica do dó Ou Posso fazer ao contrário Outra nota Repetindo a sédula maior do dó Com a frase Ou Agora se eu pegar outro shape da escala Por exemplo A escala de sol alterado aqui Próxima nota agora Seria a décima primeira aumentada Se eu partir da décima primeira aumentada Por exemplo Vai resolver na tônica do dó Certo Se eu juntar com a nossa frase Trazer a frase pra cá, por exemplo Novamente Partindo Ou de forma ascendente Por exemplo Partindo da décima primeira aumentada Eu vou ter a seguinte frase Posso resolver na nona Do dó Certo Novamente Se eu juntar com a minha frase Certo Eu posso partir da décima terceira bemol Aqui Vai resolver na terça do dó Por exemplo Ou ao contrário Se eu pegar a décima terceira bemol Aqui Resolvendo na terça do dó Novamente Eu posso, por exemplo Partir da sétima Vai resolver também Na terça do dó Ou se eu partir da sétima Por exemplo Aqui Resolvendo Na tônica do dó Olha que interessante Ou Então pessoal Como você gira É uma forma extremamente fácil De compreender a escala alterada Compreendendo a lógica dela O sentido musical da escala Valeu pessoal Espero que tenham curtido Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Vamos lá